Música Muito bem amigos da TV Planalto.com, bem vindos a Planalto News, eu estou aqui com o Sr. Moacir, ele que é empresário da aviação Vacarias e está agora com caráter experimental em relação ao transporte coletivo de Cidrolândia. Sr. Moacir, dia 30 de setembro vai ser o lançamento oficial e dia 1º os ônibus já vão começar a rodar. E na sua avaliação e experiência em relação ao transporte coletivo, como que se vai dar esse início de transporte coletivo nessa fase de seis meses, nesse adendo da lei, como fase experimental? Bem, bom dia a todos. Quero dizer a vocês que para a cidade de Cidrolândia isso vai ser um marco. Transporte coletivo vem de encontro com a necessidade do povo. O transporte coletivo, ele transporta todos, seja empresário, seja o gerente, seja um comerciante, como um funcionário, um simples funcionário. Mas a verdade é que o foco do transporte coletivo é para a classe mais necessitada. Então, isso para mim é qualidade de vida, vem de encontro com a necessidade do município de Cidrolândia. Quanto ao transporte em si, já era uma história que já vinha se comentando há um bom tempo. É bem verdade que o município de Cidrolândia, pela população que existe na área urbana, não comporta um transporte coletivo. Os números dizem isso, de estatísticas tiradas de grandes cidades que iniciaram o seu transporte. A gente sabe que uma cidade precisa ter aí de 70, 80 mil habitantes, no mínimo, para iniciar um transporte coletivo. A nossa cidade está bem abaixo disso. Mas, como você disse no início da entrevista, é em caráter provisório que o prefeito está lançando esse transporte coletivo para que a gente faça um teste ao longo desses seis meses, para a gente corrigir algumas falhas, horário e ver a real necessidade do município. Para que isso passe, então, a fazer parte do dia a dia do povo cidrolandense. E, por enquanto, agora, em relação a esse caráter experimental, como é que vai funcionar o transporte coletivo? Ele vai se dar de hora em hora, ou ele vai ser em caráter de horários específicos? Como que vai circular os ônibus pela área urbana e também pelos distritos em relação ao transporte do pessoal, principalmente que vai para a área industrial de Cidrolândia, para as empresas que atendem a nossa cidade? No início, vai ter horário das seis da manhã, às seis e trinta da manhã, às sete da manhã. Vai ter horário às oito e trinta da manhã. E depois vai ter horário mais à tarde, às dez e vinte, se não me engano. Nós vamos estar lançando isso para vocês, pôr no jornal, direitinho. Depois, mais às onze e pouco, retornando do almoço. Retornando depois às doze e quarenta, às treze. Então, esses horários, como a gente já falou e eu vou ser repetitivo, tudo em caráter experimental. Está sendo o horário mais focado para as empresas existentes em Cidrolândia. De acordo com os horários que eles necessitam. A JBS tem um horário, a HB tem outro, as indústrias lá no alto, no polo industrial, tem outro. Então, enfim, nós vamos tentar atender a todos. Talvez com trinta, quarenta minutos antes do horário, outras um pouco mais próximo. Mas, se caso esses horários estejam muito justos ou estejam distantes dos horários, a gente vai estar ajustando ao longo dos meses, de acordo com a necessidade realmente da população. Precisamos dar um pontapé. Então, um pontapé mais ou menos próximo desses horários. Eu já visto que já fizemos algumas reuniões com empresários aqui e discutimos já alguns horários. Só precisa aformatar isso e acertar esses horários. Mas eu acho que vai ser fácil. Em relação à frota, vai ser a frota que o Vacaria já tem ou vai ser colocada uma frota específica? Tem uma frota nossa que nós simplesmente adequamos, plotamos uma nova imagem para que as pessoas identifiquem o carro urbano, o carro coletivo. Vocês vão estar vendo no lançamento, em frente à prefeitura, amanhã, no dia 30, de forma que vai estar lançados os carros direitinho, dentro de uma plotagem direitinho, para que as pessoas possam identificar. Quantos carros vão circular no total durante o dia? Olha, eu acredito que a demanda, acho que uns 20 carros conseguem atender. Mas se precisar de 30, 40 carros, de acordo com a necessidade, coloco. Eu estou até exagerando, porque sou bem otimista, mas eu não vejo problema. Estou pronto. Esse é um problema bom de resolver. Tomara que a demanda de Cidrolândia me faça comprar um sem carro. Tomara. Senhor Nascir, muito obrigado pela sua entrevista. Aí, amigos da tvplanalto.com, amigos aí que acompanham o Planalto News, essa foi a entrevista que nós fizemos com o Moacir, empresário da Aviação Vacaria. Um grande abraço. Um grande abraço.